Fala criativo, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, eu sou designer gráfico e estou de volta com mais um vídeo aqui para o Clube do Design. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma vetorização diferente, uma vetorização por esqueleto. Nesse tutorial eu vou te ensinar a fazer uma vetorização utilizando o brush e simulando como se fosse o traçado de uma caneta caligráfica de ponta quadrada. Essa vetorização é extremamente útil para você vetorizar letras feitas com técnicas de caligrafia, especialmente letras góticas que você faz com as canetas de ponta quadrada. Antes de seguirmos com o conteúdo do vídeo, dá uma conferida nessa dica rápida que tenho para te dar. Se você quer criar vetores incríveis e aprimorar suas habilidades como designer gráfico, eu recomendo que você adquira agora o curso completo de Illustrator na nossa plataforma de cursos da Suite Criativa. O link para você adquirir o curso agora mesmo está aí na descrição do vídeo. Muito bem, eu já estou aqui com o Illustrator aberto e aí o que eu vou fazer é, como eu sempre começo as minhas vetorizações, vou criar um arquivo novo. Então eu vou vir aqui em arquivo, novo. Vou utilizar esse preset aqui, que já está nos meus recentes, mas caso você não veja ele aí na sua tela de início, você pode vir aqui em web e depois em web grande. Deixo as configurações aqui da lateral assim como elas estão e clico em criar. Muito bem, ele iniciou aqui o meu arquivo, tá? Então o que eu vou fazer agora é trazer a minha sketch para cá, tá? Eu já tenho feito, já fiz a minha sketch, né? Com a minha caligrafia, o meu trabalho caligráfico, que eu quero vetorizar e eu vou jogar ele aqui. Vou lá na pasta, esse daqui, ó. Eu já escaneei ele, tá bom? Já deixei ele escaneado certinho. E agora eu vou arrastar ele para dentro do Illustrator. Clico e arrasto, solto aqui na tela. Agora eu só preciso centralizar ele. Eu vou clicar aqui fora, tá? Vou usar o zoom clicando no Z no teclado. Depois a tecla Alt para usar o zoom menos. Clico na tecla V no teclado para pegar a ferramenta seleção. Seleciono o meu sketch, né? E vou colocar ele, clicar e arrastar ele aqui para o cantinho. Não está marcando aqui, não está conectando aqui, prendendo aqui no canto, porque eu desativei aqui as guias inteligentes. Então, no caso, eu vou vir aqui em Exibir, Guias Inteligentes. Agora sim, quando eu clicar e arrastar, ele já vai colocar ali preso, tá vendo? Então, já prendi ele no cantinho. Seleciono de novo. Vou clicar aqui pela diagonal. Clico e arrasto, segurando a tecla Shift, tá? Para eu manter ele na proporção certinha. E pronto, largo lá no cantinho. Com isso, ele está centralizado. Vou pegar o zoom de novo, clico no Z no teclado. Seleciono a área que eu quero visualizar melhor. Clico na ferramenta seleção, utilizando a tecla V no teclado, né? Bom, você pode ver aqui, é uma sketch simples que eu fiz de forma bem improvisada aqui, tá? Só para fazer essa demonstração. O que eu vou fazer? Vou selecionar e vou diminuir a opacidade dela aqui no menu transparência. Clico aqui na setinha e vou diminuir até 10%. Agora eu venho aqui na camada onde ela está. Eu vou dar um duplo clique no nome da camada e vou renomear para Sketch. Clico fora e pronto. Agora eu vou clicar aqui nessa caixinha do lado para bloquear essa camada. Pronto, agora a camada está bloqueada e eu já posso trabalhar em cima dela sem me preocupar em arrastar a mini sketch sem querer. Vou clicar aqui nesse ícone aqui embaixo para criar uma nova camada. Vou renomear essa nova camada aqui para Letras. Caso você não tenha lembrado, né? Só para renomear basta dar um duplo clique aqui sobre o nome dela. E pronto. Letras. Que é onde eu vou desenhar as minhas letras, né? Fazer a minha vetorização propriamente dita. Eu vou mudar aqui a minha configuração nas amostras. Eu vou mudar a cor principal para transparente e o contorno para vermelho. Vou vir aqui no menu traçado e vou clicar aqui no cantinho. Aqui na setinha, né? Para diminuir para 0,25pt. Muito bem. Feito isso, agora eu vou te ensinar a técnica. Vou fazer a demonstração em uma única letra e daí você vai replicar isso para as outras letras, né? Para qualquer letra que você fizer, para qualquer trabalho. Eu vou deixar o link para você baixar essa sketch e poder exercitar fazendo esse mesmo projeto aí na sua casa, no seu tempo, tá bom? Vou clicar na letra Z do teclado para dar um zoom aqui só na letra A. Vou fazer com a letra A e aí depois eu posso fazer com qualquer outra letra, tá bom? A técnica é a mesma. Antes de fazer isso, eu vou só salvar o meu arquivo para não correr o risco de perder ele sem querer. Vou clicar em CTRL S. Vou renomear o arquivo para Caligraph. E clico em salvar. Clico em OK e pronto, meu arquivo está salvo. Muito bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é criar um brush, né? Um brush, ou seja, um pincel personalizado com as configurações semelhantes de uma caneta de caligrafia com a ponta quadrada e já na inclinação que eu vou precisar, tá? Então, eu vou vir aqui no menu pincéis. Caso esse menu não esteja aí ativo, não esteja aparecendo aí para você, você vem aqui em janela e vai em pincéis, bem aqui, ó, tá? Sempre, qualquer um desses menus que você não encontrar na sua tela de trabalho, basta você vir aqui em janela e pedir para exibir o respectivo menu, tá? Esse aqui é o de pincéis, vou clicar aqui fora, vou criar um novo pincel, vou vir bem aqui nesse íconezinho aqui com símbolo de mais e aí ele vai pedir para eu selecionar o tipo de pincel que eu quero fazer. E aí você marca aqui a opção de pincel caligráfico e clico em OK. Agora eu vou criar um nome para esse pincel, tá? Eu vou colocar aqui como caligrafia 45 graus, que vai ser a inclinação que eu quero fazer esse traçado. Muito bem, agora eu venho aqui para a configuração da ponta do meu pincel, que eu vou tentar fazer a simulação de como se fosse uma caneta de caligrafia, tá? Aqui no ângulo eu vou mudar para 45 graus, que é o ângulo que eu quero que saia a escrita do meu pincel, da minha caneta, tá? Esse arredondamento aqui eu vou baixar ele para 6% e o tamanho eu vou deixar em 50 pontos. Não se preocupa com esse restante aqui, posso deixar tudo em fixo e aí clico em OK. Vê que já apareceu aqui o meu pincel, tá? Novo, ele tá aqui ó, caligrafia 45 graus, eu posso clicar e arrastar ele lá para cima se eu quiser, para ficar, para visualizar ele melhor, tá vendo? Bem aqui ó, caligrafia 45 graus, tá? Feito isso, agora eu venho para a próxima etapa, vou selecionar aqui a minha camada de letras e vou clicar na letra P no teclado para selecionar a ferramenta caneta. Se você não manja muito de vetorização, não manja muito o uso da ferramenta caneta, eu vou deixar para você um link aí no card, um link para um vídeo onde eu ensinei tudo o que você precisa saber para dominar aí a ferramenta caneta e fazer uma vetorização em nível profissional, tá bom? Dá uma olhada tanto no card que tá aqui em cima ou também vou deixar o link também aí na descrição do vídeo, dá uma olhada nesse tutorial, tá bem completo, tá bem legal. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou traçar uma linha interna aqui na minha letra, tá? Como se eu estivesse fazendo um esqueleto para ela, tá vendo? Aqui, 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 esse é só um exemplo rápido que eu estou te dando para você entender o que eu quero dizer com esqueleto. Você tá vendo que eu fiz uma linha bem no meio de cada traço do meu desenho, da minha letra, tá? Então, eu preciso fazer esse tipo de traçado aqui, tá bom? Vou selecionar tudo e apagar porque não é desse jeito que eu quero fazer. Beleza, então, selecionei aqui novamente a ferramenta caneta e agora eu vou traçar as minhas linhas de esqueleto. É interessante que você use aqui o shift para manter a inclinação de acordo ali com o pincel, isso vai ajudar bastante no traçado, tá? Então, eu vou fazer, no caso da letra A, vou começar por aqui, ó, vou marcar bem aqui. Vou manter o shift pressionado, ó, para pegar essa inclinação dela. Eu quero, isso aqui é interessante para mim, porque daí a caneta, lembra que a caneta vai estar a 45 graus, ó. Com o shift pressionado, eu mantenho os ângulos retos e aqui eu consigo 45 graus. Vou vir exatamente aqui no centro da minha próxima linha, do meu próximo traçado e marco novamente essa caneta. Vou continuar para cá, vou vir bem aqui, ó. E aí vou descendo até aqui. Com isso eu fiz o primeiro traçado. Eu vou, de novo, desabilitar essas marcações aqui, para não ficar travando toda hora, tá? Vou vir aqui em exibir, guias inteligentes, pronto. Aí eu fico com o traçado mais livre. A próxima que eu vou fazer é essa daqui. Eu vou traçar bem aqui, ó, mais ou menos. Vou manter o shift segurando, pressionado, né? Mais ou menos até aqui e venho para cá. Agora o próximo é este aqui. Clico e arrasto. Porque aqui já tem uma inclinação, tá? Ela não é reta. Venho até o meio, clico e arrasto. E logo em seguida eu vou clicar no alt para poder manter esse, esse, essa âncora aqui livre, né? Para poder mudar o próximo traçado. Vou teclar no shift também para manter o ângulo de 45 graus e eu vou vir até aqui e lá. Dou um ask, pronto. Venho para o próximo, que é este traçado aqui, ó. Novamente eu venho no meio da minha linha, ó, da minha linha na caligrafia, né? Você vê que eu fiz um traçado bem aqui e desci para cá. Eu vou fazer esse mesmo movimento com a minha, o pincel, a, pincel não, a ferramenta caneta, tá? Então eu vou clicar aqui no meio, mais ou menos aqui. Clico no shift. Venho até aqui, mais ou menos. E desço até aqui, mais ou menos. Pronto. Eu acho que eu posso deixar tanto esse aqui sozinho quanto esse, porque daqui vai se ligar, né? Essas duas partes vão se ligar, então não tem problema. Por enquanto eu vou deixar assim. Vamos ver o resultado que vai dar e daí eu posso fazer algumas edições depois. Lembrando que essa sketch que fica aqui no fundo, ela é só uma referência, tá? Então, como foi feita à mão, você vê que ela tem um traçado irregular e as linhas não são tão exatas quanto elas deveriam ser, tá? Mas você pode corrigir isso facilmente na hora da vetorização, que é para isso que ela serve, tá? Vou vir aqui agora para essa última parte da letra A, ó. Clico e arrasto, só um pouquinho. Novamente aqui também. Clico e arrasto, deixando essa leve curva. Aí eu clico na tecla Alt para manter aqui a âncora livre. Clico no shift para manter a inclinação. E traço segurando o shift até aqui, mais ou menos. Pronto. Agora sim. Bom, feito isso aqui, criativo, agora o processo é bem simples. Você vai selecionar e vai clicar no pincel que você acabou de criar, que é o Caligrafia 45 graus. Cliquei e pronto. Ele vai me oferecer a linha já como se tivesse feito esse desenho, essa letra com uma caneta paralela. Aí você pode ver que ficou algumas formas irregulares, obviamente. Mas demorou menos tempo do que se a gente tivesse feito todo o traçado por fora e ficou mais exato. Essa aqui é uma vantagem. O que eu vou fazer aqui para facilitar, eu coloquei em vermelho, mas eu vou mudar agora a cor do preenchimento para preto. Pronto. Fica melhor para visualizar. Eu vou dar um zoom aqui mais um pouco. E agora é um processo bem mais simples, tá bom? O que eu vou fazer aqui é selecionar as linhas e ir ajustando elas conforme o posicionamento e conforme também a mini sketch que ficou lá embaixo. Vou usar a letra A no teclado, porque agora eu quero a ferramenta seleção direta. E tem mais um macete que eu quero te ensinar. Se você selecionar aqui essa linha, por exemplo, e clicar nesse ponto aqui de interseção, vai aparecer esse pontinho bem aqui. Esse pontinho me permite criar uma curva suave entre esses dois pontos. Basta clicar e arrastar ele para dentro, tá vendo? Até aqui mais ou menos. E eu crio esse movimento aqui que fica muito legal quando se trata de vetorização de letras caligráficas, tá? Vou clicar aqui também, ó. Novamente apareceu o pontinho aqui. Eu clico e arrasto e ele cria uma curva suave, bem interessante. Agora o que eu posso fazer é clicar nos pontos específicos e ir alterando ele conforme o meu desenho, tá? Conforme a minha escrita lá embaixo. Eu posso clicar nessa ponta bem aqui, ó. E se eu usar as setas para cima e para baixo, por exemplo, eu vou baixando ela, tá? Só preciso que fique harmônico com o restante do meu traçado, tá? Até aqui tá bom. Eu posso também, vou clicar aqui, ó, e trazer essa linha mais para cima. Isso. É importante que essas linhas estejam conectadas. Aqui eu posso ajustar também, bem aqui, ó. Posso clicar nesse ponto bem aqui, usar as setas para subir ele um pouquinho, tá? Aqui eu também posso fazer aquele mesmo esquema, ó. Pegando essa interseção aqui, ó. Esse encontro de linhas. Puxo aqui para cima, ó. Também dá um efeito legal. Aqui eu também posso fazer... Tá vendo, ó. Fica um efeito muito bacana. E aqui eu posso ajustar para que essas linhas se encontrem, ó. Bem aqui que ela deve estar. Posso trazer mais para dentro, para sumir aquele cantinho ali, ó. Posso subir ele até que esteja conectado. Ou posso deixar mais embaixo mesmo. Aqui, ó. Isso. Acho que aqui fica mais legal, fica mais bonito. Ahn... Faltou também essa parte, né? Eu preciso conectar ela com essa junção aqui da letra, ó. Aqui. Deixa eu ver como ficou. Ahn... Melhorou, melhorou. Aqui ainda posso fazer isso. Não, vou deixar como estava antes, então vou dar um Ctrl Z. Beleza? Então com isso aqui, ó. Vou diminuir o zoom para você visualizar, ó. Com isso eu consegui fazer a vetorização da letra A tranquilamente. E de forma muito mais rápida e precisa do que se eu tivesse feito da forma convencional, né? Fazendo o contorno, a vetorização por contorno, que é a que eu estou fazendo, que é a que geralmente a gente faz em outros tipos de vetorização, de outros tipos de desenho. Bom, feito isso aí, criativo, ó. Vou diminuir aqui o zoom. Eu vou fazer esse mesmo processo com esses mesmos ajustes para todas as outras letras. Eu não vou mostrar tudo, né? Porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo. Você já entendeu o processo. Então, bora lá ver como é que vai ficar. Então você pode ver que eu já vetorizei rapidinho. Isso é bem rápido. Você economiza muito tempo fazendo esse tipo de vetorização, ó. Fiz os ajustes, né? As correções aí, que geralmente a nossa mão acaba tremendo, acaba não ficando tão retinho. Vou... Eu vou... Ocultar aqui rapidinho a camada sketch para você ter uma visão dele finalizado, ó. Tá vendo? Fica aqui desse jeito, ó. E com isso, agora sim, você pode só brincar aí de vetorizar, você pode brincar aí com textura, com outros efeitos de tridimensionalidade para deixar o seu trabalho caligráfico ainda melhor e utilizar isso daí em diversos tipos de projetos e assim por diante. Beleza, criativo? Curtiu esse tutorial? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário. Se você gostou, diz aí no comentário que você gostou, cara. Nos ajuda. Isso ajuda bastante a gente a continuar propagando o nosso conhecimento através da internet e de forma gratuita. E se você quiser aprender mais sobre o desenho de letras, tanto na caligrafia quanto no lettering, eu te convido a conhecer o meu curso de lettering completo na suíte criativa, onde eu ensino tudo o que você precisa saber, desde a sketch até a vetorização em nível profissional, usando Illustrator e Photoshop, com técnicas avançadas que vão te deixar em outro patamar dentro do mercado criativo. Para você conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição do vídeo e eu te espero lá na nossa turma, beleza? Muito bem, criativo, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto